E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games. E já está disponível o jogo dessa semana da Epic Games, bora conferir? Bora! E o jogo dessa semana é o Windbound. Windbound é um jogo de ação, RPG e sobrevivência, ação e aventura para um jogador. Naufragada em uma ilha, explore, adapte e navegue pela terra e pelos mares perigosos para permanecer viva. Como cara, você é uma guerreira apanhada pelo mar em uma tempestade feroz, separada de sua tribo, jogada do seu barco à mercê das águas turbulentas. Você é colocada nas margens das ilhas proibidas, um paraíso misterioso. Sem barco, sem comida ou ferramentas, com apenas a vontade e habilidade para sobreviver, descubra os riscos e recursos dessa ilha. Crie ferramentas e armas para caçar e se defender da própria natureza, como as suas criaturas selvagens e famintas. Então, esse é o jogo da semana, Windbound, está disponível de hoje, dia 10 do 2 até dia 17 do 2, às 13 horas. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games De todo o povo brasileiro